Bora lá meus queridos e minhas queridas pra mais um vídeo aqui no nosso ninho E eu não sei se você reparou, mas eu não falei um vídeo de Valorant Porque esse vídeo aqui ele vai ajudar todo mundo que quer jogar online mas tem um probleminha com o ping Se o seu ping está alto no joguinho, esse é o vídeo que vai resolver o seu problema Se ele não resolver, aí você tem um problema mais sério, você precisa consultar a sua operadora Ou você é uma daquelas pessoas que querem jogar no servidor brasileiro mas moram muito no norte ou muito no sul do país Ou no extremo do país, porque o servidor fica em São Paulo Então quanto mais longe de São Paulo você está, por exemplo quem está em Belém ou no Acre Vai ter um ping mais alto, não tem o que fazer Eu até aconselho a galera que mora no Acre, por exemplo, a jogar no servidor Latam Pois o servidor fica no Chile e também ali no Peru e aí você vai ter um ping um pouco mais baixo Então tente, de repente você vai ter ali um ping mais satisfatório para se divertir Mas o problema é que você vai jogar com o áudio da galera falando em espanhol, esse porém aí Mas se você não é essa exceção, você está aí numa região ok e você está tendo problema com o ping Esse é o seu vídeo, eu vou te ajudar a configurar a sua rede, a limpar, a deixar ela mais corretamente pronta Para você diminuir o seu ping Você pode até utilizar alguns programas que fazem isso de forma automática Só que esses programas são pagos O que eu vou te ensinar é fazer isso de forma manual Ou aí entender o que está acontecendo para que aos pouquinhos você vá resolvendo coisa a coisa A ideia desse guia é que sempre que você tiver um problema você dá uma olhadinha nele E aí você vai ter a sua solução Então deixe seu like, se inscreva nesse humilde canal Não esquece de compartilhar esse vídeo com seus amigos para dar aquela forcinha Porque esse vídeo aqui, cara, na verdade esse canal é de vocês, né Vocês são sangue que puçam dentro desse corpítio que é esse canal, esse ninho fabuloso é todo nosso Então por favor, cara, divulgue, compartilhe, comente, deixe like, se inscreva, ative sininho Faça tudo isso aí, beleza? Se você então quer melhorar o seu ping no Valorant, no COD, no MOBA qualquer, esse é o seu vídeo Antes da gente começar esse vídeo, eu vou falar uma coisa para vocês Esse vídeo vai ser separado em duas partes A parte externa e a parte interna A parte externa, a gente vai falar de peças E a parte interna é configuração, ok? Então se sua parte externa estiver ok, você pode pular para a parte interna Vai ter aqui embaixo o índice para você já clicar e ir para as configurações da máquina Bora lá comigo e vamos aqui para a tela Primeira coisa que a gente vai fazer é olhar como está a sua internet Como que a gente vai fazer isso? Primeira coisa que você vai fazer é chegar aqui na sua área de trabalho Ctrl Shift Esc e abrir o gerenciador de tarefa Abrindo o gerenciador de tarefa, nós temos algumas opções aqui em cima E algumas aqui no canto direito, como CPU, Memory, Disk, né? Tudo mais O seu aqui vai estar Rede Você vai clicar em Rede E aí a gente vai ver o que está gastando internet Nesse momento eu não estou em call no Discord, mas você repare que o Discord está aqui O Discord gasta bastante internet e bastante CPU Então cuidado quando você estiver jogando com o Discord ativo Por isso pode te prejudicar sim Principalmente a galera que usa a sobreposição do Discord Isso é um problemão, então cuidado, ok? Mas repare que aqui eu tenho ainda o aplicativo da Riot, né? Porque eu estou no lobby e não jogando Quando eu estiver jogando e entrar numa partida A taxa ali do MBPS Aqui no caso o MBPS vai aumentar Porque eu estou em game, ok? Então isso que a gente vai olhar O que está gastando a sua internet Você vai olhar e se tiver uma coisa gastando muito a sua internet Por exemplo, o Opera está aqui, tá vendo? Eu vou dar play num vídeo Vou botar um vídeo qualquer aqui para rodar E aí a gente vai ver o que acontece Vamos lá Prontinho Eu coloquei um vídeo para rodar E você vai ver aqui que, ó 25 MBPS Está dizendo que está sugando a minha internet Só que minha internet Ela é muito, muito, muito poderosa Tipo, é uma fibra muito over Então não vai oscilar tanto para mim Se a sua internet for, por exemplo, 10 MB Isso aqui vai oscilar bastante Porque 10 MB é pouco para a quantidade de coisas Tipo, Discord, vídeo, valor Então se você estiver assistindo uma live Enquanto joga, enquanto fala no Discord Haja banda O seu ping vai aumentar Isso aqui então é só para a gente ter certeza Que a sua internet não está sendo filada Catada por alguém, ok? Então fique de olho nisso aqui Você também pode ver isso aqui Através da performance Clicando em rede Você vai ver aqui, ó Se você está enviando muito Ou recebendo muito E vai ver se a sua internet está sendo surrupiada Então cuidado, tá? Dê sempre uma olhada nisso Uma outra coisa que a gente vai fazer É olhar para o seu roteador Ou para o seu moldem de internet Você vai olhar e vai ver Se o cabo que sai do moldem Está diretamente ligado na sua máquina Ah, quando eu uso o Wi-Fi para jogar Está avacalhando, né, querido? Até funciona Mas não é a melhor opção Vamos parar de usar o Wi-Fi Porque qualquer interferência Vai atrapalhar a sua jogatina Você pode cair Vai atrapalhar o jogo dos outros Então para com isso Não se jogue nada competitivo FPS, MOBA Que seja PVP com Wi-Fi Tá, ponto Parou Se você faz isso Mas se você tem um cabinho ligado Bonitinho Diminua a quantidade De vias até chegar No seu PC É direto Moldem PC Ok? E também diminua a quantidade De coisas que estão consumindo A sua internet Por exemplo, uma família grande Você tem três celulares Navegando na internet No TikTok No Instagram No Twitter Ou até vendo live E aí você tem a galera baixando Assistindo Netflix Um monte de coisa ao mesmo tempo E você quer jogar Vai dar ruim Ok? Então diminua essa quantidade Ou escolha um horário Que vai melhorar Agora Cabo Vamos falar de cabo O problema do cabo é o seguinte Esse aqui é um É um CAT 5E Né? Vamos botar assim É um CAT 5E Mais ou menos Esse cabo aqui Ele é um dos melhores Mas não é o melhor O melhor que a gente tem É o CAT 6 Cable Que é um cabo azul Agora O que que tem de diferente Nesses cabos? Por que que você vai preferir Usar um cabo desse? Eu vou mostrar aqui Pra vocês a diferença Olha só Aqui Repare que esse cabo Os fios Toda a parte dele Está dentro do RJ Tá vendo? Está tudo lá dentro Não tem nada do lado de fora Não tem nada solto Esse aqui é um cabo Que vem no moldem Ele está todo lá dentro Ele Dificilmente você vai quebrar ele Agora Qual é a diferença? Quando você pega um RJ Olha só Aqui nós temos um RJ padrão Tá vendo? O cabo entra aqui dentro E aí É difícil Pra você amassar isso Com um alicate Tá vendo esses pininhos ali De ferro Que tem aqui na pontinha Aqui Tem uns pininhos de ferro Nele Esses pininhos Não abaixam direito E isso pode criar Alguma estabilidade Repare que aqui nesse cabo A gente tem ali Os ferrinhos Tá vendo? Eles estão todos No mesmo nível Repare que nenhum Foge do plástico Tá tudo certinho É um cabo de alta qualidade A gente vai procurar Esse tipo de cabo Pra ligar direto Do seu moldem Ou roteador Na máquina Acredite Isso faz uma diferença Que vocês não fazem ideia Então procurem esse cabo Eu vou tentar deixar uma imagem Aqui na tela pra vocês Do Cat6 Cable Vai ajudar bastante Agora que você já mexeu Na parte externa Vamos mexer na parte interna Ok Agora que você já viu A parte externa Ou se não viu Não tem problema Vamos para a parte interna Vamos corrigir os problemas Dentro da máquina Primeira coisa Que nós vamos fazer É procurar um DNS Que funcione De forma satisfatória Esse é o ponto Então vamos lá A primeira coisa Que nós vamos fazer Pra corrigir aí Os problemas internos De configuração de rede É abrir o CMD Você pode fazer isso Apertando a tecla do Windows E escrevendo CMD Botão direito E abrir ele Como administrador Sim Ok Ou você pode apertar A tecla do Windows IR E escrever CMD E abrir Eu prefiro abrir ele Como administrador Pra não ter nenhum problema Agora Nós vamos procurar O melhor DNS Para jogar Como que a gente vai fazer isso? A gente vai escrever Ping E vai colocar um DNS Coruja Aonde eu arrumo esse DNS? Aqui embaixo Na descrição do vídeo Tem todos os DNS Que eu costumo Usar Ou passar Para os amigos Primeiro que a gente vai testar É o da OpenDNS Vamos colocar aqui Vamos catar ele Vamos botar Ping Ctrl V E pronto Vamos aguardar E vamos ver o time Que ele vai dar pra gente O time médio Foi de 14 Ótimo Tá muito bom Já poderíamos até Inclusive utilizar esse Mas vamos procurar os outros O próximo nós temos aqui É o da Cloud Vamos colocar aqui Copiar Colar Dar um Enter E ó Já estamos em 13 Melhorou o MS Mas todo MS É super bem-vindo A minha fibra Ela é realmente muito boa Então eu não posso muito reclamar É só realmente pra vocês verem Como que vai ficar pra vocês Depois nós temos o do Google Que costuma ser um dos melhores A grande maioria utiliza Mas ele é bem público Bem utilizado E às vezes pode dar ruim É esse aqui Vamos dar Enter E tá em 14 Tá tudo bem Agora eu vou colocar um ruim Pra vocês entenderem Que nem sempre vai dar bom Porque parece que dá sempre bom Mas olha só Por exemplo Esse aqui não fica legal pra gente Ele dá 125 Gms É um Ping muito alto A gente jogaria Valorant Como se fosse Sei lá Slice Mode Ficaria agarrando muito Então esse aqui não é legal Mas repare também Que em nenhum deles Nós tivemos pacotes perdidos Isso é muito bom Repare se o seu vai ter Se tiver Tem que falar com a operadora Ou abrir uma reclamação na Anatel Porque você não pode ter perda de pacote Ok? Isso é muito ruim pra jogar PVP Então vamos lá Agora Temos o último aqui Que é o da Verisign Vamos ver aqui Vou colocar Ping E vamos colocar o IP deles E vamos ver se vai dar bom ou ruim Deu 19 também Ok Vamos pegar o da Clowns mesmo Que é esse aqui O 1, 1, 1 Agora Coruja Como eu coloco Este DNS Como eu ativo ele Muito fácil Já vou mostrar pra vocês Mas antes de eu te falar Como a gente vai fazer Pra configurar o DNS Eu quero mexer um pouco Com o seu IP Pra limpar ele Como que a gente vai fazer IP Config Barra Release E Mexer as caixinhas dele E vai te trazer um novo IP Ok? E aí Agora que a gente fez isso Nós vamos configurar o nosso DNS E depois a gente volta pra cá Não precisa nem fechar Deixa aqui Então vamos deixar essa janelinha aqui E agora vamos entrar na nossa placa de rede A gente precisa colocar os IPs lá Os DNS que nós achamos Nós limpamos tudo Fizemos todo o processo aqui Agora vamos lá configurar Você vai clicar com o botão direito Aqui no cantinho Vai procurar a sua caixinha da rede Vai abrir aqui Abrir a sua configuração de rede Vai procurar aqui a placa de rede Mudar adaptador da sua placa As opções da sua placa Botão direito Propriedades E é aqui que nós vamos mexer Você vai mexer somente nessas duas opções Vamos abrir aqui então o IPv4 Vamos clicar aqui E vamos digitar 1, 1, 1, 1 E o secundário 1, 0, 0, 1 Lembre-se que o seu não precisa ser igual o meu Você tem que testar o DNS Pra ter certeza que esse é o melhor Com o melhor tempo de resposta Pra o seu PC Pra sua rede Ok? Então lembre-se de testar lá Não pula os passos E aí agora Nós vamos marcar a caixinha Validar E dar ok Vamos agora no IPv6 Abrimos o IPv6 Esse aqui dá pra dar Ctrl C e Ctrl V Pra facilitar a sua vida Vamos copiar aqui então o primeiro Colou Vamos copiar o segundo Colou Lindo Clica no validar E deu ok Agora quando você der ok aqui Ele vai fazer a validação Do que a gente acabou de fazer Vamos lá Deu ok Ele vai procurar algum problema E não identificou nenhum problema O que já era óbvio Porque a gente já fez o trabalho anterior Fechamos aqui Fechamos aqui Então agora vamos voltar pro CMD Se você fechou ele sem querer Lembre-se Você pode apertar a tecla do Windows Escrever CMD Botão direito Rodar como administrador Ele vai tá aqui E agora nós vamos fazer o seguinte Vamos rodar algumas configurações Pra limpar o cache de DNS da sua máquina Pra que essa configuração toda que a gente fez Seja válida agora Sem você precisar reiniciar a sua máquina Vamos lá Primeira coisa que a gente vai fazer aqui É colocar um flush Então vamos colocar IP Config Espaço Flush DNS Prontinho Ele vai te falar Foi tudo tranquilo Limpamos o seu cache O seu DNS atual Que você acabou de configurar É o que está rodando Lindão Simplão Não tem mistério E aí agora a gente vai continuar Essa configuração Temos mais dois comandos Que vão fazer a sua configuração de rede Ficar limpa Você vai colocar aqui agora o seguinte Você vai escrever N B T S T A T Que é o NetBioStat Seria isso mais ou menos E aí você vai dar um espaço Vai colocar um menos RR O que que isso vai fazer? Coruja eu posso colocar isso no meu PC mesmo? Ele basicamente vai fazer uma limpa Nos registros de nomes do NetBios Que é basicamente limpar a sua rede Por que que a gente está fazendo isso? Para que ela tenha a configuração mais clean possível Para que não tenha nada atrapalhando a sua transmissão de informação Você vai dar Enter E ele vai fazer isso aqui Pronto Limpou Bonitinho Agora o que que nós vamos fazer? A mesma coisa Vamos continuar limpando Reconfigurando a sua rede Isso aqui O que que a gente vai fazer? Os parâmetros de origem da sua rede serão resetados Isso não quer dizer que tudo que a gente fez vai ser perdido É o parâmetro interno São os códigos que tem através da rede Aquela coisa toda Então você vai escrever o seguinte Net Isso aqui Int IP Reset Barra All Vai colocar e vai dar Enter Ele vai te falar Ok, 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 ok E vai pedir para você reiniciar a sua máquina Se você quiser Pode reiniciar agora Não tem problema nenhum É até bom A gente mexeu em muita configuração e tal E aí quando voltar A ideia é de que toda a sua internet esteja limpa, rápida, fluida Eu não vou dar aqui de novo o IP DNS O ping, né, na verdade Para olhar porque vai estar baixo O meu já estava baixo Porque eu faço isso aqui diariamente para limpar A ideia é de que você tenha a sua transmissão de rede limpa Para você poder jogar Isso aqui é uma configuração básica Para a gente sempre estar averiguando Imagina assim Você está jogando Está caindo muito Faz esse processo interno Troca o DNS Faz o teste DNS Faz um NB stat Faz essas coisas todas Faz um IP release Um IP renew Para limpar toda a sua rede E assim você tem a melhor configuração possível Da sua rede para jogar Isso com certeza vai melhorar um pouco o seu ping E aí se não melhorar E você tiver perda de pacote Essas coisas Aí já é com a operadora Você não vai ter como fugir disso Ok Eu espero que isso aqui tenha realmente te ajudado Que você possa jogar aí o Valorantzinho com um ping melhor Isso melhorou muito meu ping Eu jogava com 30, 40 Quase 50 Agora eu jogo com 14 Com 15 Vai te ajudar real Confia E não esquece Deixe seu like Compartilhe esse vídeo com seus amigos Eu vou ficando por aqui Você fica por aí Fica firme Fica God Fui E aí E aí